Canal Prétis FC no YouTube para falar do mercado da bola agitado, agitado nesta semana no futebol brasileiro. Então vamos lá. O Grêmio desistiu de contratar o atacante colombiano Rafael Borré, do River Plate da Argentina. O Grêmio tinha enviado um pré-contrato para o jogador, que no primeiro momento tinha concordado com a proposta do Grêmio, verbalmente. Mas demorou para assinar o pré-contrato, pediu mais tempo. Depois de uma conversa com o técnico do River, Marcelo Gadiardo. E até por alguns empresários brigando por comissões também. O Grêmio não aceitou esperar muito. Achou que o jogador estava usando, de repente, a proposta do Grêmio para se valorizar para alguma proposta europeia. Se falava na Argentina que o Brighton, da Premier League inglesa, quer contratá-lo. Então o Grêmio se retirou. Divulgou uma nota oficial dizendo que fez todos os esforços, que esperou a decisão do Borré. E que não vai aguardar. Vai partir para outras opções de mercado, atendendo ao pedido do técnico Renato Portaluppi. Então o Grêmio desiste de Borré. O Palmeiras já tinha desistido. E agora foi o Grêmio. Dois clubes brasileiros desistindo de contratar Rafael Borré. Ainda no Grêmio, o Meia Tassiano está sendo emprestado ao Bahia até o final da temporada. Tudo encaminhado. O Tassiano, que foi o homem de confiança do Renato, agora está indo jogar no Bahia. No Botafogo, o presidente Durcésio de Melo confirmou, eu estava na entrevista, na entrevista à Rádio Bandeirantes, que o zagueiro Marcelo Benevenuto foi emprestado para o Fortaleza até o final da temporada. Então, Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo, seguindo para o Fortaleza. Cleisson, atacante do Bahia, está indo jogar no Cuiabá. Também empréstimo até o final do ano. Cleisson, que se destacou na Ponte Preta, jogou no Corinthians. Foi bem no Corinthians em 2017, como um jogador de boa opção. Mas, depois não conseguiu se manter. Foi para o Bahia. E do Bahia, agora, vai jogar emprestado no Cuiabá. O Fluminense quer David Brás, zagueiro. Tentou contratar o Davi Duarte do Goiás. O Goiás recusou a proposta do Flu. E o Flu agora transfere suas atenções para David Brás, zagueiro do Grêmio, que, segundo a diretoria, está disponível para abrir negociações com outro clube. Então, o David Brás, indicado pelo Roger Machado, pode reforçar o Fluminense. Esse é o movimento do mercado da bola, com algumas informações importantes, algumas notícias interessantes. Ah, o presidente Durcésio de Mello também confirmou que Atlético Paranaense e Fluminense fizeram propostas oficiais pelo Matheus Babi e que ele não gostaria que o Babi saísse. Mas, como o Botafogo só tem 10% dos direitos econômicos e 30% de taxa de vitrine, não pode fazer nada porque o Serra Macaense tem 60%. Então, o Matheus Babi provavelmente não jogue a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, ou seguindo para o Fluminense ou para o Atlético Paranaense. Mercado da Bola, aqui no canal Pretzel FC, com informações a respeito de mudanças de jogadores e de alguns times. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, estejam sempre conosco e saúde sempre. Até a próxima.